Estima-se que mais de 8 milhões de pessoas no Brasil têm dislexia, o que corresponde a cerca de 4% da população brasileira. Segundo a Associação Brasileira de Dislexia, o transtorno pode acometer até 17% da população mundial. A dislexia é um transtorno de aprendizagem, específico de aprendizagem. A gente coloca aí o específico porque ela vai ter algumas linhas dentro desse transtorno, que é a dislexia em si, que é de leitura, especificamente na linguagem. Depois nós temos também a desertografia, nós temos também a descalculia. Mas hoje, como nós vamos falar da dislexia, então nós vamos para essa linha aí, que é um transtorno que vem acometer as dificuldades da criança para ter realmente problemas com a linguagem, com a leitura. Uma dificuldade na formulação das palavras, tanto na leitura quanto na escrita. Então a dislexia, ela trabalha dentro da linguagem, ela vem dificultar a aprendizagem da criança quando ela está baseada naquilo que a criança precisa de leitura. Então quando a criança precisa de leitura para aprender, essa aprendizagem fica comprometida. Cris Leine é mãe de Miguel, que tem dislexia. O filho da Cris, há algum tempo, faz acompanhamento com especialistas. Ela lembra que havia percebido a dificuldade do filho na fala. Mas foi depois de uma conversa com a professora de Miguel que Cris procurou ajuda. Mas assim a gente vai levando, né? A gente vai levando até alguém chamar a atenção da gente mesmo. Eu fiz os testes com ele e ela me chamou para dar a devolutiva do teste. E ela me falou, falou, o Miguel tem uma grande dificuldade na parte de leitura e escrita. Na matemática não, mas na leitura e escrita da concentração dele. O problema do Miguel é a concentração dele. Ele pensa muitas coisas muito rápido, mas não aquilo, ele não foca aqui. Tipo na Carla, no que ela está dando. No caso do Miguel, foi preciso um tratamento com base também em medicação. A família relutou no início, mas percebeu a evolução. Porque no caso dele, ele teve comorbidades. Uma das comorbidades que a gente vê dentro da dislexia é o déficit de atenção. Então, por conta do déficit de atenção, entra a medicação para aumentar, para realmente ele criar essa questão da atenção e do foco, para ir melhorando todos os conteúdos que é passado para ele dentro das intervenções necessárias para o desenvolvimento. Não, ele é outra criança quando toma o remédio. Sempre controlando ele. Por ele ter essa personalidade forte, ele saber o que ele quer. Ele sabe o que ele quer. E eu já acho que já é todo esse processo da dislexia. Os sinais estão entre ter dificuldades na aprendizagem das letras e sons, atraso no desenvolvimento da leitura, falta de atenção e dificuldade de concentração. Se a criança não consegue completar a música, não consegue compreender a música, as rimas, não consegue cantar junto, isso já é um sinal de que essa criança pode ser dislexia. Sempre ativa. É assim que Cris Lane se define sendo mãe de uma criança com dislexia. Sempre ativa. Porque ele quer fazer sempre várias coisas, muito assim, ele quer sempre várias coisas. Tem que ter um gás. Tem que ter um gás. Eu vejo assim, vamos supor, hoje é segunda. Ele já está pensando lá no domingo. Então ele é acelerado, muito acelerado. Com o filho já na adolescência, a preocupação é com o futuro. Porque assim, eu gostaria, né? A gente não pode falar eu quero. Eu estou trabalhando num processo que eu gostaria que ele terminasse o ensino médio, gostaria que ele fosse uma faculdade. Mas a dificuldade dele é mais na fala e na escrita. Ele tem dificuldade no som das letras, né Carla? Ele tem dificuldade no som das letras. Então a pronúncia, ele engole muita letra para falar. O tratamento tem como objetivo promover o desenvolvimento do aprendizado e envolve mais de uma especialidade. Então, falar que a criança só passar com o neuropsicopedagogo achando que só a parte pedagógica vai dar conta disso é uma forma equivocada de se pensar. Um dos principais, assim, que eu falo, né? Que está junto com a gente na parte pedagógica, eu falo que é o fonodiólogo. É muito importante porque a dislexia, ela é exatamente essa disfunção neurológica desse reconhecimento de som e grafia, som e letra. Que a criança, ela mostra um atraso para a fala. Ela mostra um atraso para a comunicação. Então, se há esse atraso, não é só uma parte da própria fala em si, mas algo também está comprometendo a parte que ela ouve. Às vezes, para ela não chega a informação correta, porque tem uma disfunção neurológica aí. Ao expor o amor pelo filho, Cris Leine se emociona. A descoberta sobre o transtorno não foi fácil. Entender o Miguel no começo foi muito difícil, porque eu pensava comigo assim, quando a Carla falou, a Mariana falou, eu senti uma rejeição muito grande dentro de mim. porque você não quer aceitar, né? Então, assim, foi uns 15 dias chorando sozinha, pensando o que eu ia fazer, como eu ia fazer, quando eu ia fazer, pensando nele. E veio nos meus pensamentos. Nossa, eu já tenho um filho de 14 anos, ele faz tudo sozinho. Ele nunca precisou de mim na escola. Nem para pedir para fazer as coisas. Daí veio o Miguel, que é um outro diferencial. O que acontece? O Miguel pegou uma pandemia. Já com as dificuldades dele, eu acho que com a pandemia, piorou muito, né? Porque, assim, a gente também tem que se ajudar como mãe, né? Porque a gente se sente muito sozinha nesse processo. A especialista deixa uma mensagem de como apoiar o processo de aprendizagem. Não sofra, porque o diagnóstico não pode ser o rótulo da criança. Essa criança sendo colocada em tratamento, essa criança sendo colocada em intervenções necessárias, fazendo todo o acompanhamento necessário com profissionais, realmente preparados para aquilo, essa criança tem total capacidade para seguir e para ter uma vida completamente normal, acadêmica também. Nunca coloque sua criança atrás da dislexia, mas faça que isso seja um momento dele avançar. Então, assim, são desafios diferentes de outros que têm outros tipos de desafios, mas que não comprometem a vida acadêmica, de forma alguma. Eles são totalmente capazes de ter sucesso em tudo que eles forem fazer.